tem muito médio que manda aumentou embora se você briga com o guia espiritual vão ler os profetas bíblicos, vamos ver se a pessoa não assume que está com problema, ela manda o guia embora, ela nem briga, isso é um obsessor aí invoca o obsessor o guia espiritual me disse que masturbação não é vampirismo e guia fulano e tal e que eu posso dizer isso a meu filho adolescente pra muita gente esse assunto, masturbação, para adolescente é um assunto é difícil de processar e é considerado vampirismo essas pessoas são monstras e monstros adolescente sem válvula de escape, cheio de hormônios sexual isso é uma força do mal que fala dizendo que o jovem não pode se masturbar você, pastor, sacerdote líder, espírito, médium, o que for tem aí seu esposo, seu esposo tem como fazer sexo de forma mais completa não estou dizendo que errado substituir preferia masturbação ao sexo normal é fácil também fugir da vida sexual normal ai, sou alma santa nem casei não, não vivia uma sexualidade sim, vivia de masturbação eternamente fugiu aos relacionamentos fugiu de apresentar-se publicamente como gay covarde demagogo hipócrita não é? mas ah, então o guia espiritual para ficar claro estou usando uma situação que é um preconceito bobo que é uma parte das pessoas se você que está ouvindo não acha que é bobo valer mais então o guia espiritual disse que eu posso falar ao meu filho adolescente que masturbação não é problema que ele apenas evite pornografia não é um guia espiritual obsessor deixa eu invocar outra força eu sei que isso é errado aí chegou o obsessor irmão boa noite Jesus nos abençoe a caridade a disciplina as os bons costumes claro que isso o onanismo é um vício tem até termos clássicos, né? aí vem aquelas palavras o pseudo-sábio um religioso o safado vestido com aquele vestidinho vermelho você sabe com aquela touquinha vermelha não realmente diga seu filho é uma força do mal drenando as energias vitais do seu filho diga a ele não faça isso vamos usar existem instrumentos pra cintos de castidade hoje soube recentemente aqui hoje hoje pra impedir que os jovens eu sabia que no passado tinha mais efeito inepossível pra impedir que o jovem de noite se masturbe sozinho meu Deus do céu que mundo é esse? que mundo é esse?